Quando foi em 1993, que a gente já estava com Cinderela basicamente firmada, que a gente estreou em 91, mas a gente estreou na merda, viu? Foi mesmo. Foi, a gente estreou com a casa lotada. Lotada, lotada. E era meia-noite. Era meia-noite lotada de gente. Aí no segundo dia tinha ninguém, me enfia, tinha das pessoas na plateia. No caso, a estreia foi bombada. Bombada, não de pagantes, de amigos, de curiosos, de pagantes também. É isso que eu ia perguntar. Teve uns pagantes. Eu soube que o pessoal, a questão do ingresso, o pessoal parece que pedia a ficha de telefone. Existia isso? Qualquer coisa. O que pagasse entrava? Qualquer coisa que a pessoa apresentasse na bilheteria dava direito a 50% de desconto. Foi a primeira arma que nós usamos para chamar o pessoal para ter desconto, para assistir o espectáculo, porque era meia-noite. Esse horário não existia em Recife. Existia no trecho, no eixo Rio-São Paulo. Já existiam os espetáculos à meia-noite, mas aqui não. Então, além de ser novidade, o povo achava estranho. Sim. Então, o primeiro público da gente, o público da noite, era o público da noite. Então, no primeiro dia, o público da noite ficou muito curioso e foi. Aí teve os convidados, a grande maioria, e o público pagante, que deixou a gente muito feliz. Mas no segundo dia, eram dez gatos pingados. Entendi. Na semana seguinte, aí a gente começou a fazer eventos de rua, divulgar na rua, se montar, fazer panfletagem a pé na Conda Boa Vista, do Derbe a Conda Boa Vista, porque ninguém tinha carro, ninguém tinha nada, não. Sim. Era na batalha, era panfleto que a gente mandava fazer na Cotinha. Sim, sim. E na gráfica. No caso, a estreia, vocês, era mais o boca a boca de chamar e tal. Por isso que, por isso que no segundo dia deu pouquinha gente. Deu pouquinha gente. Porque ainda não tinha o burburinho, né? Não tinha. E naquele tempo não tinha TV, não tinha esse boom de internet, não tinha televisão, não tinha. Era agenda cultural e jornal. E a rádio também? Não tinha, não. Tinha rádio, não? Não, tinha não, tinha não. Era a grande maioria que chamava o teatro, era pela agenda cultural, que era uma agenda patrocinada pelo açúcar estrela, chamada agenda cultural estreliana. Era no jornal. No jornal, no diário, era onde as pessoas se informavam. Era no diário Pernambuco e no jornal do comércio. Sim. E era o que levava. Mas aí era só quem tinha acesso a jornal. O grande público não tinha, não tinha. O bovão não tinha. Aí o que a gente faz? Primeiro, o João Ribeiro ficava seminua na pracinha. A divulgação, a divulgação era... Na véspera, no dinas, pra fritar. A Jajô, com aqueles culos dela, aquela... De um pano, ela inventava uma roupa. Botava o suquine dela, fazia a Jô Buceta, né? Sim. O João fazia a Buceta, que todo mundo chamava de Jô Buceta. Ninguém nunca fez Buceta igual a Jô. E a gente ia pra rua. Aí, no dia do espetáculo, o João ficava desde cedinho na frente do Valdemar da Oliveira, na pracinha, na praça do Valdemar, na Oswaldo Cruz. Aí todo cara que passava via aquelas figuras alegóricas. A gente ficava em cima do teatro mesmo, filha. Lá em cima onde fica o letreiro, ele ficava fazendo pose, chamando o povo, dando chau. E a Jô e a Claudete, a Claudete já com o papel higiênico na mão. Ó, o espetáculo é uma merda. Vá ver não, viu? O espetáculo é uma merda, não vá. Que isso é um marco. É um marco. Você despertar, dizer que é ruim. Pra galera aí. Será que é ruim, vou ver? Sim. E a Jô ficava Jô Buceta. Na pracinha. Na pracinha. Aí todo cara que parava, ela beijinho, beijinho. Aí, principalmente homem, quando viajou, que era uma mulherão untada, ela ficava muito linda. Sim. Aí perguntava, tem mulher nua? Jô dizia, tem. Tem estrepiteza? Tem tudo que perguntasse. Ela dizia que tem. Tem desconto? Ela disse, tem. Pega uma pedra ali e apresenta a bilheteria. Até pedra se vê de desconto. Clipse, papel higiênico, nota da Loz Americanas, que também foi o início da Loz Americanas em Recife. Então era uma coisa muito falada. Apresente um cupom da Loz Americanas e tenha 50% de desconto. Sim. Aí a gente foi conquistando o público. O marketing foi dando certo. Foi dando certo. Principalmente pela nossa coragem, na década de 90, final dos anos 80, início da década de 90, de se montar com aquela caricatura toda e ir de bar em bar e andar a pé e entrar em buracos que ninguém tinha coragem de entrar. De panfletar na Dantas Barreto. Sim. De panfletar de madrugada no Mustang e aqueles bares adjacentes. Sem medo de ser feliz, sem medo de ser roubado. Sem medo de violência. E acabamos adquirindo um respeito, uma admiração daquela atitude de enfrentar a rua para chamar o povo, que o povo começou a prestar atenção na gente. E isso demorou. Essa batalha foi da estreia há quase um ano. Porra, um ano. Foi um ano de batalha, fia. Foi um ano para trazer público.